E o engraçado, né, assim, que as pessoas é algo que eu convivi desde lá de trás, né, quando eu comecei a dar informações. Entrava presidente, entrava diretor de futebol, entrava, saía, entrava, saía. Ih, acabou o Thiago Franklin. A fonte dele saiu do Botafogo. Ih, não tem mais fonte no Botafogo. Ih, não tem mais fonte no Botafogo. Ih, acabou a fonte do Botafogo. Cara, isso desde lá de trás. Há um tempo falaram, a fonte do TF era o Anderson Barros. Era? Nunca foi. Nunca foi? Era quem? Não, nunca foi. Nunca foi dirigente. Nunca é dirigente. Cara, dirigente não é fonte. Dirigente é confirmação de informação. Entendi. Dirigente, cara, só se o dirigente for... O Montenegro foi fonte de todos os jornalistas. Ah, sim, mas eu... Ali, ali, jornalistas, influencers. Um grupo, né, que ele dava notícia. É, ele vazava informação, cara, pra todo mundo. Ele comia, ele... Pô, várias negociações que ele fazia. Tio Rê. É, Tio Rê, ele soltou no grupo. Todo mundo, esse áudio é viral até hoje. Sim. Mas muitas negociações, por exemplo, eu descobria, o Thiago Velas descobria, o pessoal do Jair descobria, ele falava assim, gente, ó, não solta agora, não, solta todo mundo junto, dezenove. É, então, o Montenegro talvez tenha sido o dirigente que tenha passado informações, não só pra mim, mas não só pra todo mundo. Ele passou pra todo mundo. O Montenegro alimentou a fogosfera toda. Assim, em relação à informação.